Oi, meus amores, tudo bem? Hoje é dia de diário de obra, que finalmente está chegando ao final. E eu estou muito, muito, muito animada com o projeto do meu quarto. Então eu resolvi mostrar para vocês tudo o que a gente mudou e como vai ficar. Vem, vamos ver? Aqui é a porta que entra para o meu quarto. Esse hallzinho já existia, tá? A gente não mudou a configuração do quarto, que tem essa antessala primeiro. Mas o que a gente mudou? Tinha uma parede ali, que era a coisa mais esquisita, fazia um bloco muito estranho. Não sei se tinha uma televisão antigamente, mas dificultava a passagem para o quarto. Então a gente tirou ela para que esse dente vire um elemento do quarto. E aqui a gente pode fazer uma salinha realmente. Desse lado aqui, entrava para o jardim de inverno, que a gente fechou. Fez esse armário para o lado de cá e para o outro lado fez um closet para o Elton. E aqui vai virar um armário. Então vamos ver como é que vai ficar? Aqui nesse cantinho, que é o cantinho da leitura, a gente vai ter uma poltrona, bem confortável, com uma luminária, mesinhas laterais. E esse revisteiro, olha que bonito esse detalhe. É um revisteiro que fica como se fosse flutuando na parede. Dá um charme, uma bossa, mas ele é super funcional. Em cima a gente tem um dente que contorna a parede para fazer contraponto. Seguindo o dente de cima, essa viga onde a gente tinha aquela parede. Então ela ficou com esse pedaço para ficar bonito. Fazer um desenho, as meninas desenharam a mesma coisa, só que com uma prateleira que vem para o outro lado. Que eu amei esse detalhe. Do lado de cá, aqui nesse espaço, onde era um pedaço do jardim de inverno, as meninas criaram um armário. Esse pilar e a viga são revestidos do mesmo material do armário, para que pareça que o armário é essa caixa inteira. Ficou super bonito esse detalhe. O armário tem uma porta lateral como se fosse uma copinha. Então a gente vai colocar um frigobar aqui embaixo, copos, água, para a gente poder ter esse apoio de noite, não ter que ir até a cozinha, que é um pouco longe. Do lado esquerdo a gente tem prateleiras, bem decorativas e bonitas. Embaixo os gavetões para colocar roupa de cama, almofada que tirou da cama, colcha. Então são gavetas maiores que me dão esse apoio. Virando a gente tem um espelho, então toda essa parede vai ser espelhada. A ideia é eu ter um canto para fazer o look do dia, que não seja só o closet, então que eu possa ter um outro fundo. Dá para ver bem o laminado de madeira do chão. Dá uma continuidade, parece que o ambiente é bem amplo. Eu amo espelho, gente. Se eu pudesse, eu usava espelho em tudo. E aí dá essa amplitude e também fica super bonito, né? Principalmente para mim, que preciso utilizar muito o espelho. Então eu amo uma parede inteira, assim. Acho que vai ficar super lindo. Agora saindo da antessala, vamos entrar no quarto para vocês entenderem melhor o espaço. Aqui é o quarto em si, né? Então a gente tem todo esse espaço aqui de quarto. Que engraçado, assim como tinha aquela quina bem na entradinha ali fazendo o dente, aqui também tinha, gente. Olha que coisa mais esquisita. Uma parede bem aqui, que fazia... Imagina, perdia um canto do quarto, fazia um canto para entrar no banheiro. É uma coisa mais estranha. Além dessa quina aqui, tinha mais outra aqui. O closet, ele vinha nessa direção, perdia um espação. Olha o tamanho desse triângulo perdido de parede. Eu até mostrei isso nos stories uma vez, porque era tudo de canto aqui. Então a gente abriu também, alongou a parede para ficar maior a porta do closet. Ganhar dentro do quarto e ganhar dentro do closet. Aí aqui dentro do quarto, a gente tem o banheiro que vai para cá. E aqui a gente tem a parede onde vai ser a minha cabeceira. Essa parede não existia. A Laís, a Ju e a Renata também criaram essa cabeceira diferente, com uma iluminação na parte de cima. Fizeram as duas janelas, que é onde a gente vai colocar a cortina. Vamos ver como é que vai ficar? Na primeira vista do quarto, a gente vê o rebaixo no teto. E lá no fundo, o rebaixo na cabeceira com a iluminação. Vai ficar super lindo a noite. Na cabeceira, a gente tem o papel de parede da Marta Medeiros, em parceria com a JVN. Então, uma textura de renda muito chique. Remete ao meu trabalho de moda, mas também é super sofisticado. Eu amei esse papel. Do lado, a gente tem dois cortineiros, dois criados mudos, um pouco mais compridos, com esse pé de ferro. Um detalhe super bonito. Dois pendentes caindo sobre o criado mudo. Com a cama. Gente, eu amei essa cama. Vocês não sabem o que eu estou ansiosa para essa cama chegar. Um pouco mais baixa. Toda em linho. A cabeceira toda em linho. E ela toda de couro. Gente, olha que emoção. Quarto, ver essas imagens. Eu fico louca. Aqui do lado, uma poltrona. Bem confortável para o Elton poder assistir televisão quando chegar do trabalho. Sem ter que deitar na cama. E desse lado aqui, esse criado mudo que vocês estão vendo. Mas eu vou mostrar aqui melhor do outro lado. Do lado de cá, a gente tinha um espelho. Esse espelho saiu também. Muito por causa das portas dos closets, que são espelho bronze. Então, esse espelho que a gente tinha aqui, que era um espelho normal, prata. As meninas acharam que ia ficar muito confuso. Três espelhos e de cores diferentes. Então, a gente tirou. Do lado de cá, essa parede toda não existia. Isso aqui era tudo um jardim de inverno. Que foi onde a gente fez aquele dente para criar um armário. Nessa parede, a gente tem uma cômoda de laca cinza. Para dar um apoio, uma mesinha para a gente ter alguma coisa mais decorativo. Ali tem um quadro, um abajur. Enfim, para a gente poder ter essa bossa na parede. Atrás, a gente tem o papel de parede em textura de linho. Que combina com o outro papel de parede da Marta Medeiros, de renda. E aqui, à esquerda, a porta de bronze que entra para o closet do Wellington. Igual a minha porta. Então, a gente tem duas portas de espelho bronze da Cinex, que são lindíssimas. Deixam ambiente decorativo, mas ao mesmo tempo é diferente dessa bossa, porque são de bronze. E a gente criou essa parede para construir, onde era o jardim de inverno, um closet para o Wellington. Então, do lado de cá, a gente tem outro closet que ficou com espaço ótimo. Imagina, gente. Isso aqui era tudo perdido. Era tudo grama aqui. Aproveitou muito o espaço, né? Fizemos esse rebaixo aqui também, que não tinha. Então, bem onde a cabeceira da cama, que desce os pendentes, a gente tem esse rebaixo no teto. E aqui, esse dente também, que vai o desenho da prateleira em cima, que as meninas criaram, que ficou super lindo. Vamos ver como é que vai ficar? Para fechar o tour, esse lado, que é a televisão, seria a vista da minha cama. Do lado direito, a gente tem essa porta enorme de espelho bronze, igual a do closet do Wellington, que vai ficar lindíssima. Eu consigo ver, a gente tem essa amplitude do espelho, mas é um elemento decorativo, por ser de bronze. Em cima, a gente tem o dente, que acompanha o pilar ali, onde tinha uma parede que a gente tirou. Eu amei esse detalhe que a Estúdio Arque fez. Fez toda a diferença, porque esse dente, na lateral, estava dando uma impressão de que faltou, né? Que ficou faltando alguma coisa. Então, elas entram com esse elemento que faz a decoração ficar muito mais jovem, muito mais atual. e que faz, explica, dá sentido àquele pedaço de dente lá em cima. Embaixo, a gente tem um móvel ripado, lindo, para acompanhar a televisão. Então, a gente tem um móvel flutuando também, dá leveza no quarto, mas é bem funcional. A gente tem os aparelhos ali dentro, para eles não ficarem aparecendo. E tem a vista também da antessala, consegue ver um pedaço da poltrona. Ali atrás, a gente tem a Charles Inns e o meu cantinho de leitura. Então é isso, meus amores. Esse foi o vídeo de hoje. Vocês gostaram? Eu amei! Se você curtiu também, deixa o seu like aqui embaixo. Se não é inscrito no canal, se inscreva. E muito importante, ative o sininho aqui do lado, para receber notificações sobre novos vídeos. Ah, tem alguma dúvida sobre decoração, design de interiores? Alguma sugestão de vídeo, de repente? Deixa aqui nos comentários, vai ser um prazer responder vocês. Um beijo e até o próximo episódio!